Eu acho que a fórmula de todos é muito mais importante Esta vida é fórmula 1, com muitos adversários No código só pode um, outros enchem formulários Ai, zu, 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 chegou a fórmula 1 Ai, zu, 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 chegou a fórmula 1 É um fórmula 1, com os heróis não a cantar Um baletinho comum, custam uns 8 mil palhaços No meio das emoções, há quem sinta muito e goste Na pós-tata que sonhos, só de ver, o Alan Toste Ai, zu, 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 chegou a fórmula 1 Ai, zu, 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 chegou a fórmula 1 Ai, zu, 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 chegou a fórmula 1